Olá, queridos! É com muito prazer que nós chegamos até você com mais um programa da Comunidade Evangélica da Zona Sul. Deus realmente preparou este dia para você. Estamos alcançando várias partes do Brasil, gente sendo impactada, gente sendo curada, os milagres acontecendo e você está sintonizado conosco aqui no momento certo. Deus vai falar com você nessa manhã. E nós voltamos já já com você com grandes surpresas. Abra teu coração, este dia é o dia que Deus colocou você sintonizado aqui conosco para receber uma grande bênção para sua vida. Deus te abençoe. Olá, queridos amigos! Vocês que estão assistindo o programa Rompendo em Fé e sendo tão abençoados por Deus, eu quero desejar um Feliz Natal. Que Jesus possa nascer no seu coração, na sua casa, na sua família, trazendo vida e vida em abundância. É isso, Ele nos dá vida, vida, alegria, felicidade. E que este Natal seja o melhor, porque com Jesus tudo dá certo, tudo é lindo. Deixe Ele entrar no seu coração e na sua vida. Um beijo e Feliz Natal! Feliz Natal! Numa humilde manjedoura Um chorinho se ouviu Melodia tão especial Num instante tão sublime Um milagre o mundo viu Era o choro do Messias A profecia se cumpriu Quanta honra aos três reis magos Tributaram ao Senhor Tão pequeno e especial Veslumbraram a grandeza Do seu reino de amor E o que poderia eu ofertar ao Salvador Eu iria lhe dizer Coisas lindas de amor Pois pra sempre Tu serás o meu Senhor Não tenho ouro, incenso ou mirra Pra te oferecer O que ofertar Se não a minha vida Diante do altar Pra te adorar Rei dos reis Olá pessoal! Em nome de toda a equipe de louvor da comunidade do Zona Sul Queremos desejar a você e a sua família um Feliz Natal Um tempo abençoado E que seu 2019 seja um ano repleto de alegria, de vitória Da presença de Deus na sua vida e na sua casa Feliz Natal! Em hebraico A palavra Shalom Significa paz Entre os judeus Shalom Significa Paz É um termo usado Pra saudações como Olá E adeus Representa Um desejo De saúde Harmonia E paz No tempo em que esteve na terra O Senhor Jesus Por incontáveis vezes Compartilhou a sua paz Entre os homens Ele a repartiu Como um presente Depositados Na vida daqueles que o aceitaram Como Senhor E Salvador Conservando em paz A mente Dos que confiam nele O Senhor Jesus Ele repartiu-se Entre nós Paz Seja convosco Você conquistou-se remember Anastora Música A I Música A Música Ele nasceu Ele cresceu Ele morreu Ele ressuscitou Ele está vivo Ele está nesse lugar Ele quer tocar na tua vida agora Ele está vivo 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 Ele diz que Jesus Cristo ontem Hoje É o mesmo E será para sempre Versículo 25 Diz que na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Se Jesus não estivesse ido ter com eles Se não tivesse chegado até eles Aquela noite continuaria uma noite sem paz Uma noite perturbada Uma noite de aflição Uma noite de angústia E quantas pessoas hoje estão passando por uma noite de angústia Mas não apenas uma noite que começa Agora com o horário de verão Oito horas da noite E termina às cinco da manhã Não, não é essa noite de horário É a noite espiritual É a noite dentro É a noite interna A noite da tempestade A noite da aflição A noite da dor A noite da perda Aqui esta noite de tempestade Essa noite terrível Onde a água já estava entrando no barco O barco jogava para um lado e para o outro Jogava para um lado e para o outro Quantas pessoas estão com a vida sendo lançada Para um lado e para o outro De angústia, perturbação, depressão Quantas pessoas Chegou o Natal É Natal E aí as pessoas se alegram Porque tem um clima no Natal É impressionante Em qualquer lugar do mundo Que se comemora o Natal Tem um clima diferente É um clima de alegria Esta noite Para eles Tenebrosa Ela Virou noite De paz Ela se tornou Noite de paz Noite De turbulência Se tornou Noite de paz Porque Jesus Foi ter Com eles Jesus Foi estar Com eles Podemos passar Qualquer coisa Na vida Mas se Jesus Vem estar Conosco A nossa vida Vai mudar Podemos passar Pelas piores Situações Pelas piores Perdas perdas Pelas maiores Angústias Se o Senhor Vem estar Conosco Algo Vai acontecer Não tem jeito Se Ele chega As trevas Têm que sair Se Ele chega Coisas grandes Acontecem Quando Jesus Quando Jesus Chegou Naquele lugar Ali Ele se aproximou Ele estava Andando Sobre as águas Ele veio Caminhando Sobre as águas Quando chegou Perto do barco Ele falou Tem bom ânimo Tem de bom ânimo Sou eu É a mesma expressão De êxodo Quando Deus diz Moisés Diga ao povo Que eu sou É o meu nome Eu sou Sabe o que significa Eu sou Eu sou Tudo Sem mim Nada É o que Deus Quer dizer Então Jesus Está dizendo Tem de bom ânimo Sou eu Não tenha medo Essa noite Nesse lugar Deus pode te encontrar Na tua noite interior Deus pode Fazer algo Na tua noite Na noite O período Que você está passando De tempestade E turbulência Ele pode chegar Na sua vida Hoje E a sua vida Poderá tomar Um novo rumo Um novo rumo Amém irmãos Pedro Quando ouviu Aquela voz Ele reconheceu E discerniu A voz De Jesus A noite Estava escura Mas Pedro Discerniu A voz Dele Os outros Discípulos Não discerniram A voz De Jesus Os outros Discípulos Começaram a gritar De medo E falaram Que era Fantasma É Fantasma Quando fala De fantasma Aponta Para a religiosidade Aponta Para o místico Aponta Para aquilo Que não é Verdade Aquilo Que apenas É como se fosse Uma nuvem Que passa É um Fantasma Para quem Não discerne A voz Pode ser Fantasma Para quem Discerne A voz Jesus Jesus É aquele Que pode Fazer Todas as Coisas No meio Daquela noite Escura Daquela noite De vento Nuvens Aquela noite Realmente Terrível Pedro 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 Conseguiu Discernir A voz Não importa A noite Pela qual Você está Passando Discina A voz Dele Porque ele Está aqui Nesta noite Bem perto De você Para te acudir Para te levantar Para te erguer E para mudar A tua história Glória a Deus Muitas vezes É em noites Escuras E tempestuosas Que Jesus Faz os seus Maiores Milagres Porque para ele Não tem obstáculo Para ele Não tem problema Para ele Não tem dia ruim Ou bom Para Jesus Não tem Impossibilidade Para ele Não tem nada Que o faça Ficar tímido Ele é o Senhor Naquela noite Tão escura Naquela noite De medo E pavor Naquela noite De correria E terror Pedro Está tendo Uma experiência Pedro Noite Noite de problema De problema De dificuldade A tua noite De opressão Está terminando Hoje Você Você vai sair Daqui Para dizer Começa Um novo Dia Na minha Vida Amém O pedido O pedido De Pedro Foi Um pedido Extremamente Espontâneo Porque eu não creio Que Pedro pensou Quando pediu isso Eu não creio Que ele ficou Imaginando Não Saiu espontaneamente Do coração De Pedro Diante daquela situação E fez esse pedido Qual foi o pedido Manda-me inter Contigo Andando Sobre as águas Ou seja Eu irei Aonde Nunca Estive Antes Deus Pode No meio Da tua noite De turbulência Levantar você Para você Andar Em caminhos Que você Nunca Esteve Antes Nunca Imaginou Chegar Nunca Imaginou Passar E você Vai dizer Ele pode Ele pode A noite Não era De paz Era De tempestade Mas a noite Com Jesus Se torna Algo Diferente A noite Era Tempestade Era a noite De medo Era a noite De pânico Mas Jesus Entrou nela Jesus Chegou Nela Então Por pior Que seja a noite Pela qual você Está passando Eu quero dizer Para você Esse musical De Natal Você veio aqui Para entender Que independente Do que você Está passando Independente Das tuas aflições Ele está Entrando Na tua Noite Na tua Noite Escura Na tua Noite Tenebrosa Ele está Entrando E quando ele Entra As trevas Tem que Sair Aleluia Evangelho De João Capítulo 1 Diz Que As trevas Não prevalecerão Contra a luz Não tem jeito As trevas Tem sempre Que se render A luz Naquela noite Pedro Alcançou Um nível De favor Como nunca Antes Depois Mais tarde Ele alcançou Outros níveis De favores Do Senhor Mas até aqui Ele nunca Tinha alcançado Um nível De favor Tão elevado Tão grande Ele fez coisas Ele participou De coisas Que não precisou Clarear o dia Não precisou A tempestade Se aquietar Não precisou Os ventos Pararem de soprar Ele fez algo Que nunca tinha feito Ele realizou Coisas Que nunca pensou Em fazer Bem no meio Da noite Tempestuosa É no meio Da tua noite Tempestuosa Que o Senhor Vai te erguer Para grandes Coisas Vai acontecer Algo grandioso Na sua vida Nessa noite Deus está mandando Um recado Para você hoje Deus está falando Com você hoje Você vai fazer Coisas Que nunca Ninguém fez Bem no meio Do teu problema Bem no meio Da tua dificuldade Bem no meio Do teu terror Bem no meio Do seu Ah irmão Bem no meio Bem no meio Você vai fazer Coisas Que nunca Ninguém fez Ninguém tinha Andado Em cima da água Aleluia A sua vida Não vai afundar Seu casamento Não vai afundar Sua empresa Não vai afundar Seu ministério Não vai afundar Não Teu trabalho Não vai afundar Teu esforço Não vai ser em vão O Senhor É contigo Essa é a sua noite Então no versículo 32 Jesus depois De acudir Pedro Que começou A afundar Trouxe ele E voltaram Andando 32 diz Subindo ambos Ao barco Cessou O vento Subindo Ambos Ambos quem? Jesus e Pedro Subindo ambos Ao barco Cessou O vento Aquela tempestade De vento Acabou Mas acabou Quando? Acabou Acabou Quando ele Estava no barco E por que Que não acabou Antes? Porque Jesus Deixou O vento E a tempestade Continuar Para mostrar Para mim E para você Hoje Que nós Podemos Obter vitória Não só Quando A noite É de paz Se a noite Não é de paz Ele torna Ela Em paz A noite A noite pode ser De guerra A noite pode ser De perturbações A noite pode ser Dos verdugos Como a Bíblia diz Noturnos Estar Tormentando Você Mas é bem no meio Desse tormento Que ele chega E as coisas Acontece Nós não dependemos De uma paz Aparente Para Estar Bem Não Não Quando Jesus Está Você pode estar No meio De uma guerra Você vai Usufruir De bênçãos No meio Dessa guerra Por que Jesus permitiu Isso Então Irmãos Por que Que o vento Só cessou Depois que ele Entrou No barco Com Pedro É para nos Provar Que a sua Paz É a paz Que excede Todo entendimento Não é a paz Comum Jesus falou A minha paz Não vou ladou Como o mundo Andar É uma paz Que excede Todo entendimento Essa é a paz De Jesus É uma paz Que no meio De uma tempestade Três a cinco Horas da manhã Aproximadamente Alguém andou Em cima da água Crendo Que Jesus O chamou Para andar Também Você vai sair Daqui hoje Para contar Para todo mundo Que dentro De você Tem Uma paz Que excede Todo entendimento Pode ser noite Pode estar Ter turbulência Pode ter problema Dificuldade Mas a paz Que excede Todo entendimento Ninguém Tira Ninguém Tira Satanás Ele faz De tudo Para nos tirar A paz Satanás Vai trabalhar De todos os meios Para roubar A paz Mas a sua paz Vai permanecer A sua paz Vai estar contigo Jesus É a paz Que nos Fortalece Amém Subindo ambos Para o barco O vento Cessou A tua noite De tempestade De escuridão Vai se tornar Noite De paz Noite De paz Noite De paz Glória a Deus Qualquer noite Que Jesus Está presente Ela se transforma Independente Do que está Acontecendo Ali Ela vai se transformar Numa noite De paz Eu não estou falando De uma noite Apenas Aqui foi uma noite Que eles tiveram Uma grande experiência Eu estou falando De um período Da vida Um período Que pode ser Um mês Dois meses Três meses Quatro dias Dez anos Não sei É esse período De noite De escuridão De depressão Esse período De noite Que você está passando Que está Realmente Sem saber O que fazer Sem dar Um passo A frente Essa tua noite Que essa noite Vai ser Revertida Em noite De paz Em noite De bênção Em noite De milagre Na tua vida Vai acontecer Um milagre Na tua vida Essa noite É a tua noite Você veio Para o lugar certo Para sair daqui Recebendo Jesus Uma vida De paz Jesus Uma vida De paz Você pode ter Experiência Com qualquer Coisa Nesse mundo Mas a experiência Com Jesus É única A experiência Com Jesus É tudo Que nós Precisamos Eu estou Falando De Jesus Cristo De Nazaré O filho Do Deus Vivo Que está aqui Nesta noite Presente Ele nasceu Ele cresceu Ele morreu Ele ressuscitou Ele está vivo Ele está nesse lugar Ele quer tocar Na tua vida Agora Ele é o príncipe Da paz O Cristo Que venceu Pra sempre Ele reinará Pra sempre Ele reinará O meu Ele rasgou E a morte Ele é o príncipe Da paz O Cristo Que venceu Pra sempre Ele reinará Pra sempre Jesus Reinará Você pode levantar Você pode levantar As suas mãos Aquele que reina Para todo Sempre E a morte As знаете As unreasonable I'm so proud 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 Of my O Car獄 I'm so proud O inhomelijk El Deus Glorioso Jesus me libertou Seu sangue me lavou Eu vou gritar Se perdoado sou quem vai me condenar Já não vivo Mas Cristo vive em minha vida Quem eu vivo Eu vou pela fé O Filho de Deus Que canto de amor Que se entregou Jesus me libertou Já não vivo Mas Cristo vive em minha vida Quem eu vivo Eu vivo pela fé O Filho de Deus Que canto de amor Que se entregou Jesus me libertou Com palmas Jornal do Maravilhosa graça Amor impalculável Desce, desce, má Teus erros Teus erros Veio pagar Muito abençoado Um ano de júbilo na sua vida É o desejo meu Desejo da comunidade da Zona Sul Que Deus possa abençoar muito a sua vida Feliz Natal para você E toda a sua família Cheio de muita paz E de muito amor Deus te abençoe E de muito amor